Então antes da gente iniciar esse vídeo aqui, eu tenho um recado importante. Eu tô aqui no site da Stunt Game, que é uma loja de games online parceira do canal, pra trazer pra vocês algumas das promoções que estão rolando essa semana, lá na loja. Se liga, tem jogo que tá em pre-order e já está em promoção. Tô falando de Ghost of Tsushima Director's Cut, tá? Por 187 reais. Tá bem mais barato do que na Steam. Vale ressaltar que você compra o game aqui, como esse jogo é da Steam, vai gerar uma Key, fazendo o pagamento, gera a Key, você resgata lá na sua Steam o game. Muito mais barato do que tá lá. Agora eu tô aqui com Dragon's Dog, uma game que foi lançada na última semana e tá em promoção ainda, tá por 221. Lá na Steam você compra ele por 300 reais, ou seja, tá muito mais barato aqui. E já que a gente tá falando em jogão, tem aqui Red Dead Redemption 2, que está em promoção por 82 reais. Esse você compra e resgata lá no launcher da própria Rockstar. E pra galera dos consoles, tem promoção do Avatar, lá pro Xbox Series X e pro Series S. Tá por 205 reais. E esse aqui tá quase de graça. Midnight Ghost Hunt tá por 9 reais. E não é só ele, tem muito jogo que tá na casa dos 10 reais. Basta dar uma passada na Instant Game pra conferir. Se você curtiu algumas dessas promoções, ficou interessado em comprar algum desses jogos, ou quer ver outros jogos, o link da Instant Game tá no primeiro comentário fixado e no topo da descrição desse vídeo. Passa lá, tem muito jogo bom, muito simulador, jogo de sobrevivência, 10, 20 reais, até menos que isso. Dá uma passada, confere lá e agora fica com o vídeo. Valeu! Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui, novamente com Live The Life, pra continuar. A nossa nova temporada nesse game, que caso você ainda não conheça, é basicamente um simulador de vida real. Onde tudo que você adulto faz na sua vida, praticamente você tem que repetir aqui. Pois é, aqui você precisa dormir pra descansar, você precisa ir ao banheiro, você precisa comer, se alimentar, mas pra comprar comida você precisa ter dinheiro. Então precisa trabalhar. Aqui você pode ter emprego, você pode ter relações com outras pessoas, pode conseguir uma namoradinha, um namoradinho, enfim. Você entendeu o que eu tô dizendo, né? Se você perdeu algum dos episódios anteriores, ou caiu de paraquedas e quer acompanhar desde o início dessa nova temporada, tem uma playlist com todos os vídeos aí, ok? Bom, antes de dar um continue, né, que o jogo, ele não tem pausa, deixa eu falar uma coisa importante. O dev do game, dia 26 de março, soltou um roadmap de tudo que ele está planejando acrescentar no jogo nas próximas atualizações. E eu vou ler isso, a gente vai ver esse plano, de atualização que tem pro jogo, que tá muito interessante, mano. As últimas atualizações melhoraram muito esse jogo, só que o que vai vir vai melhorar ainda mais. Então se você curte o game, quer mais conteúdo dele, já deixa o teu like aqui, e já já a gente vê as novidades do jogo, tá? Isso tá lá na página do game na Steam, pra todo mundo ver, quem ficar com alguma dúvida depois, é só dar uma passada lá. Mas antes, temos coisas pra fazer aqui. Bom, hoje a gente já começa no final do dia, que é no final do dia que a gente terminou no vídeo anterior, né? E o meu próximo dia aqui no jogo é folga, né? Nós estamos em Tuesday. Cadê o meu job? Aqui. É... nós estamos na quinta-feira, né? Não, nós estamos na terça... Perdão. Calma. Confundi os dias. Não, tá certo. Eu confundi com terça-feira. Não. Nós estamos na quinta-feira. Sexta-feira nós não trabalhamos. Trabalhamos no sábado e domingo não trabalhamos. Ou seja, próximo dia nós estamos de folga. Olha que coisa boa. Bom, eu só preciso dormir. A gente já vai começar então o dia dormindo. Eu vou acordar bem cedo. Qualquer coisa depois eu pulo mais o... Aqui. Se eu acordar aqui, tá mais do que bom. Pra aproveitar o dia. Eu quero dar um rolê na cidade. Que é uma coisa que... Muita gente me pediu no vídeo anterior. Pra desbloquear as lojas. Ver tudo que tem em volta da cidade. A gente vai dar um rolê nessa cidade. Vou tentar ir numa baladinha à noite. Só que vai ter que ser aquele esquema, né? Eu não posso deixar a música do jogo rolando. Porque todas as músicas desse jogo dão direitos autorais. Ok? Bom, acordamos aqui. E temos muita coisa pra resolver. Tipo, fome, sede, vontade de ir ao banheiro. Eu também vou ter que passar no mercado, né? Vamos tomar um leitinho? Tomar um leitinho? Pô, eu não comprei azeite, foi? Deixa eu ver. O óleo de cozinha? Ou eu guardei em algum lugar aqui? Não tô lembrado. Como é que eu... Ué? Essa porta abre... Essas aqui não abrem, é? Ué? Deixa eu ver se eu guardei em algum canto desse armário aqui. Eu não lembro de ter comprado óleo de cozinha. E aí eu quero ver se eu consigo fritar um ovo. Eu não guardei no armário, né? E às vezes eu posso ter guardado no armário alguma coisa. Não foi aqui que eu guardei? Eu guardei alguma coisa... Ah! Foi aqui! Já ia me criticar e eu tava certo o tempo todo. Tá aqui as comidas, ó. Tá. Eu posso guardar... Tipo, isso aqui... Isso aqui... Isso aqui também... Essas roupas aqui eu vou guardar... Ué? Por que que eu tô em primeira pessoa? Essas roupas eu vou guardar aqui. É que a gente não está usando. Guarda aí o meu sapatinho. E deixa o nosso inventário livre. Eu preciso comer. Comer. E nós vamos ter que fazer compras, tá? Agora eu preciso ir ao banheiro. Fazer o famoso, né? Dar aquela aliviada. A gente fica olhando a cara do personagem, né? Ele tenta fingir que não tá fazendo força, né? Que ele tá sendo filmado. Imagina você defecar com uma câmera na sua cara, velho. Deve ser um, no mínimo... No mínimo... Constrangedor, né? Bom, fecha aqui. Vamos dar um rolê pela cidade. Depois eu preciso fazer compras, né? Pra casa, né? Comida. Eu tô com uma grana legal. Só que, mano... Eu não vou dar spoiler. Vou deixar pra gente ver... Mostrar pra vocês. Que bonito dia, hein, cara? Aí, na moral, print... Belo início de dia, não é? Olha que início de dia promissor. Ah, eu vou fazer um print aqui com todo respeito, gente. Desculpa aí. Que início de dia promissor. Muito bonito. Eu precisaria pegar aqueles patinetezinhos eletrônicos, né? O que é ruim de se localizar? O mercado é pra lá. Então eu tô virado pra cá. Tem loja aqui, aqui, aqui... Aqui tudo isso aqui a gente não viu. Então eu vou ter que sair pra minha esquerda aqui, né? Não, mano. Que rua é essa daqui? Ah, aqui tem uma ruazinha. Tá, eu vou até lá e dobro. Cara, vocês não têm ideia da quantidade de coisa que vai ser acrescentado nesse jogo. Se realmente tudo aquilo ali que o Dev falou... Ele conseguir implementar no game... Esse jogo aqui tem um potencial gigantesco. Tá? Nível... Nível... O... O... The Sims, tá? Vocês vão ver o que eu tô falando. Calma. Já, já a gente dá uma olhada lá nas notas das novas... Das futuras atualizações. Pega aqui uma scooter. É, mas é pra ir pro outro lado, paizão. Deixa eu passar nas lojas e entrar nas lojas, né? Pô, tinha que ter um esquema de tu poder sair, né? Abrir o mapa enquanto tá aqui, mano. Esse aqui é um outro emprego. Esse aqui é um outro emprego, tá? Esse aqui é um outro emprego. Um pequeno spoilerzinho. Teremos vários novos empregos, tá? Esse aqui é um outro emprego que mais... É que aqui ele não tem... Aqui não tem... É... Como tu... Ter carreira, né? Esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema do... Desse emprego. Não vale a pena pegar ele porque tu não tem possibilidade de carreira, né? Igual o que eu tô. Calma, eu vou ter que descer aqui porque eu acho que eu peguei a rua errada. Cara, eu tô aqui. Eu precisava ter vindo aqui. Como é que eu passei tanto da rua? Mas esse prédio aqui não... Não tem nada, né? Tá marcando um ponto de interrogação, mas não é nada. Não dá pra entrar aqui. Como é que é esse prédio mesmo? Não, não é. Era esse prédio... É esse prédio aqui ou é esse aqui? Ué? Não tem nada aqui, mano. Calma, é aqui, cara. É, ó. Porque quando eu boto no prédio lá, ó... É esse prédio, mas não tem o que fazer ali. E aqui não tá aberto também. Já vou aproveitar. E vou abrir ali o local das fotos. Que eu vou desbloqueando. Tu não quer deixar nada pra trás, mano. Senão depois eu tenho que voltar pra ver o que que é. E eu já passei aqui. Ah, não. Calma aí. Aqui é uma agência de venda de... De casas. É, né? Deixa eu ver. Ah, aqui. A gente compra os novos apartamentos, cara. Tá. A princípio... 42 mil. Essa aqui é a meta, hein, mano. Esse aqui é a meta, hein. Esse é brabo. Esse é o brabo. Tá. A gente não vai comprar nada agora. Não tem condição de comprar nada. E aqui a gente já entrou também, né. Aproveitar a folga pra dar rolezinho pela cidade, mano. Já que eu quero fazer uma tatu. Deixa eu ver se eu encontro o local de fazer tatuagem. Quero trocar uma ideia com umas minas. À noite vamos tentar ir numa baladinha. Vamos ver o que que vai acontecer. Pô, será que hoje? Blake perderá o BV? Será que é hoje? Não é possível. Calma, eu fui pro outro lado, né. É, mas isso aqui é uma loja? Não. Aquilo ali é um PNG de umas coisas dentro da loja. E aí, moça? Tudo bem? Caralho, a moça desespawnou, velho. É pra cá que a gente precisa vir, ó. Cuidado. O que que é aquilo ali? Loja de eletrônicos. Calma. Temos uma loja de eletrônicos. Temos outras lojas ali. Aqui tem alguma coisa. Aqui tem alguma coisa. Ah, isso aqui é maneiro, cara. Calma aí. Nossa, eu tô fedendo, mano. Preciso tomar banho. Eu tô fedendo, cara. Aí. Deixa eu te falar. E se eu meter uma parede de tijolinho na cozinha? Será que não vai a pena? Deixa eu ver o que que... Isso aqui é... Dá pra botar na parede? Dá, né? Deixa eu ver. Aqui tem outros papéis de parede que eu não acho muito legal esses aqui. Mas tudo bem, né? Pelo menos a gente pode ver aí, né? Pra vocês que estão em dúvida se vale a pena ou não comprar o jogo. Esse vídeo aqui vai ser muito útil, né? Pra vocês terem uma ideia das possibilidades que vocês têm no jogo. Cerâmica. Eu nem vi se tinha essa aba nos outros. É... Confesso que não... Não me pegou nenhum desses aqui, né? Isso aqui é mais piso, né? Tem alguma coisa aqui? Que eu possa ver? Ah, mármore. Boa! Aí nós estamos falando de... Granito aqui, né? Na verdade. Nós estamos falando de coisa cara. Aqui é coisa cara, mano. Tá, mas onde é que eu posso... Eu posso colocar isso na parede? No chão? Será, velho? Pô, aí é de se pensar. É uma parede de tijolinho tipo aquela ali, ó. No quarto fica até maneiro. Uma. Só uma parede dessa. Seria essa aqui? Compra. Eu vou comprar um desses aqui. Ei, tem como eu tu entregar em casa lá, mano? Não? Vou colocar uma ideia aí com a atendente. É só isso aqui mesmo. 4.549 é o que eu tenho. Tá, irmão. Ah, tá. Obrigado. Eu achei que eu não ia poder... Ah, e agora, mano? Como é que eu faço pra pegar o... O meu trabuco aqui? Que essa moça? Que essa moça? Eu não troquei ideia com ela ainda, não? Quem é você? Quem é você? Não. Tu é desconhecida. E aquele pessoal que tá vindo lá? Eu tinha que achar... Tinha que marcar um encontro com aquela... Com a mina. E se eu marcar um encontro pra de noite com ela? Ah, velho. Eu vou ter que voltar lá em casa agora. Deixar meu carrinho aqui. Não posso esquecer de vir buscar esse carrinho aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá, aqui é a loja de eletrônicos. Gente, o que que foi isso que caiu? Vocês ouviram isso? Caiu o CD do... Do... Do The Last of Us, mano. A caixinha do CD do The Last of Us. Que porra é essa, mano? Do nada. Não sei se vocês conseguem ver no chão. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Olha lá. Que bizarro, mano. Deixa eu bater na madeira aqui, né? Vai pra lá, porra. Olha o tamanho dessa geladeira aqui, velho. Olha isso aí. Quanto é que é uma geladeira dessas aqui? 449? Rapaz, eu tenho dinheiro. Não brinca, mano. Não brinca comigo. Olha esses fogão aqui. Cara, não brinca comigo, velho. Não brinca que eu não me controlo. Entrar numa loja assim é loucura pra mim. E uma TV? Ah, não dá pra comprar a TV. Ah, sério, cara? Eu já ia levar já. Eu já ia levar uma TV. Agora. Tinha mais uma loja aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Eita. Oh, maneiro aquele ali, hein? Aquele, aquele lustre ali é maneiro. Pô, mas aí... Sinceramente, mano. Sinceramente. Não é o meu plano agora. Não é o meu plano agora. Não é o meu plano agora. Numa casa maior, né? Porque aquela casa que eu moro... A casa que eu moro não é nenhuma casa. Pô, eu entrei nas lojas e nem me liguei se tava tocando musiquinha, né? Deixa eu ver se tava tocando musiquinha quando eu entrei nessa aqui. Ah, acho que nem tá tocando música. Olha aí quando toca aquelas músicas mais altas. Deixa eu ver aqui. Aqui é pra cortar o cabelo. Não queremos, né? É uma barbearia? É, um barbershop. Tá, se em algum momento... Se em algum momento ficou sem som, você sabe o porquê, né? Se em algum momento eu fiquei... Ou eu fiz um corte e tô entrando numa loja, pum! Já tô saindo da loja do nada. É porque eu tive que cortar, que eu não me liguei, tá? Eu me empolguei aqui e não me liguei que... Todas as músicas desse jogo, praticamente, tem direitos autorais, né? E aqui é uma loja feminina, né? Eu já entrei nessa loja? Deixa eu só entrar pra... Já, já entrei nessa loja. Esse tipo de música que dá direitos autorais nessa loja aqui, ó. Tá, vamos ter que dar uma passada em casa. Onde é minha casa? Tô perto? Tô indo no caminho certo. Abrimos várias lojas aqui agora. Ficou um aqui, né? Do lado da farmácia, que eu posso ir por aqui. E eu já desbloqueio aquele prédio lá atrás, lá também, pra ver o que que é. É aqui que é o pub. É aqui que eu tenho que... É aqui que eu tenho que vir de noite, será? Tentar marcar... Mandar... Trocar uma ideia, mandar... Uma mensagem pra mina, pra ver se a gente consegue marcar um encontro. Guarda aqui no AP. Guarda nada, deixa aqui, ó. Como é que eu solto isso? É... Aí. Pega isso aqui. Dropa no chão. Aí, disso que eu tô falando. Olha lá, olha lá. Olha a paredinha do quarto. Será que não vale a pena botar aqui? Não, aqui ficaria essa parede inteira, né? Deixa só aquela lá. Eu comprei só pra isso. E aqui? Porra! Ficou maneiraço, mano! Se pá, eu acho que eu vou botar a casa inteira disso aqui. Não, vou botar tudo no chão aí. Ficou horrível. Não. Aqui talvez fique legal, ó. Essa... Essa parede assim, ó. Diferenciada. Ô, ficou maneiro. Eu curti. Eu curti. Nossa, eu curti. Legal. Só que eu não tenho onde guardar isso aqui, né, mano? Tem como eu... Eu choquei dentro do armário. Olha lá, maneiro, pô. Consegui guardar. Ô, ficou legal essa parede, cara. Eu teria uma parede assim na minha casa. Tranquilamente. Preciso tomar banho. Tá viajando. Toma banho, né, mano? Olha lá. Dá uma lavadora, né? Tira aquele fedor, né? Toma um banho. Lava o cabelo também. Isso aí, pô. Olha lá. O problema é que as costas nunca lavam, né? A raba tá sempre fedendo, né? Toma banho só de frente ali, mano. Não lava as costas. Não lava a bunda. Lava nada, mano. Chega lá com um fedor de toba azedo. Calma. Eu acho que eu preciso ir sair correndo daqui. Onde é que é aquela... Daquele lado que eu fui. Aquela hora foi pra cá, né? É pra lá, é pra lá. Meu carrinho tá solto lá até agora, né? Mas eu preciso ir lá, gente. Se tudo der certo, nós temos um encontro. Eu não sei como é que funciona. Eu marquei num horário com a mina que a gente trovou no vídeo anterior, tá? Eu marquei pra encontrá-la aqui. No bagulho. Ela aceitou. Eu não sei como é que funciona, tá? Eu vou tentar devolver o bagulho aqui que eu tô devendo. É, não deu certo. Eu tenho que ir lá buscar ele. Será que vai dar? Será que a mina vai tá ali? Que hora é? Não é quatro horas da tarde ainda. Eu marquei entre as quatro e as vinte. Aí eu acho que ela vai vir aqui, ó. Inclusive dá um bom print aqui, né? Aí. O que que aconteceu aqui na rua, senhores? O que que aconteceu aqui, mano? Olha lá. Pô. Dá um bom print também, com todo respeito. Ah, eu tô com sede agora. Não tem bem que eu tenho água. Tá. Enquanto não deu... Não, deu quatro. Ah, a mina lá. Oi, moça. Oi, moça. Eu tô ótimo. E você? Tudo certo? É... Já vou chegar metendo um romantic. Vamos flertar. Ih, ó. Deu um leve aumento ali, né? É que o nosso... Na parte de romance, a gente tá muito baixo com ela, né? É... Não. Eu vou confessar a simpatia. Cara, eu... Ela era solteira, né? Eu perguntei isso no vídeo anterior, né? Eu não lembro. É que eu trovei com duas minas, velho. Aí, opa. Ah, é, mas ela... Ela é meio difícil de subir o bagulho, né? No bom sentido o bagulho que eu tô falando que vai subir, tá? Eu tô falando... Isso aqui, tá? Isso! Já deixamos ela sem ar. A mina já tá... Ai, meu Deus. Ele tá tão na minha. Só que não vai dar tempo de... Vai cortar aqui, ó. Elogiamos o sorriso dela. Uuuuh. A mina tá sem ar já, mano. A gente vai desmaiar, moleque, com elogios. Olha aí. Eu só vou dando elogios aqui pra ver se sobe aquilo lá até onde der. Opa! Eu não lembro. Quando chega na metade, muda, né? Esse bagulho aqui. E muda pra uma nova... Pra uma nova classificação ali, né? Até quando enche, já... Provavelmente é porque já tá rolando o interesse dela. A outra lá atrás, lá de vela. Segurando vela lá. Vai passar o vídeo todo segurando vela pra nós, ó. Proporam um date? Não. Vamos só meter nos elogios aqui até onde der. Se não der agora, no dia seguinte a gente trova com ela de novo. Ok. A mina já tá sem ar, mano. A mina já tá sem ar. Olha lá. Isso! Vamos subindo esse... Vou precisar de simpatia, elogiar. Eu comemoro quando funciona, tá? Quando funciona, minhas cantadinhas, olha lá. Olha lá, olha lá. Mano, tão me deixando sonhar, cara. Tá indo longe demais, já. Esse sempre funciona. Cara. Deixa eu falar pra vocês. Será que já não dá pra propor... Propor é foda, né? Propor um encontro? Não. Vamos tentar subir o máximo isso aqui agora. Já tá num grau ali interessantíssimo. Não, aqui é muito abusado. Seria muito abusado da minha parte beijar ela. Para de só me agradecer. Já está rolando uma simpatia. Ué? Ué, voltou pro platônico? Quem? Bugou as conversas? Tem um bagulho aqui no meio, ó. Thanks. Oh! Tinha mudado ali, cara. Cara, eu tô andando igual. Olha meus pés, mano. Vem, 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 vem. É seguindo você. Ela vai sentar aqui? Senta aqui. Ah, não é possível que ela não senta, mano. É... A gente já está tendo um encontro, tá? Um encontro que a gente tinha marcado. O que é isso, cara? Eu tô dentro da... Meu Deus! O que é isso? O que é isso, cara? Eu me abaixei. Onde é que eu tô? Opa! Onde é que eu tô, irmão? Eu entrei de cabeça onde não era pra entrar? Moça, eu quero pedir dois coisas pra nós aí. Pô, aqui só tem café, mano. Ah, tô subindo o platônico de novo. Já tava lá no alto, mano. Uou! Eu cliquei errado! A mina mandou um WTF? Me respeite, por favor. Caralho! Eu cliquei no errado. Desculpa, moça. Caraca, tá aqui. Um beijo na mina. A mina ficou puta agora, tá? Eu tô aqui. Fale sobre comida. Fale sobre a história triste da vida. Eu vou trocando ideia com ela aqui, mano. Olha lá. Galera, calma. Calma, 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 calma. Se eu falar pra vocês que eu não vi que tinha uma opção de se desculpar, vocês vão acreditar? O bagulho tava aqui, mano. Era a primeira opção, era desculpar-se. Eu juro que eu não vi aquela imundícia ali, velho. Eu perdi todo esse tempo. E olha só, olha como é que tá a nossa questão de amizade lá. Tá no nível máximo. Foi good friend, close friend, best friend. É o nível máximo. Não tem mais como subir o nível de amizade com ela. Eu tô testando isso daqui, tá? Eu nem fui pra boate que eu queria ir. E tinha como se desculpar. Depois que tu se desculpa com a mina, dá pra tu começar a subir isso aqui de novo. E quem sabe hoje sair daqui pelo menos com um beijinho, né? Pra não sair só na friendzone, né? Cara, eu tô com fome. Ó, rolou uma simpatinha aqui agora, hein? Já chegamos naquele nível de novo. O nível pré-cargada que eu fiz ali. Olha lá. Que? Que? Rolou! Rolou! Rolou, família! Rolou! É do Brasil, família! É do Brasil, rolou! Será que rola de novo? Olha que rola de novo, é rola, é rola. Olha lá. Achei a minha senhora Blake. Achei a minha senhora Blake no jogo. Achei a minha senhora Blake no jogo. Já... Gente, eu juro, não é eu que tô botando a câmera lá. Eu clico pra iniciar a conversa, a câmera vai pra calcinha da mina, cara. Que que é isso, cara? Esse jogo tá muito errado, irmão. Tá, eu acho que não dá. Isso aqui é o máximo. É o máximo? Ah, então tá bom, né? Tá bom, tá bom. Vamos dar um beijinho de despedida? Cadê? Um beijinho de despedida? Cadê? Não tem um beijinho de despedida aqui, não? Ah, beijinho na bochecha não é beijinho de despedida, né? Nossa, eu tô fedendo, eu quero ir no banheiro. Tô todo errado, mano. Eu tô todo errado. Vamos dar um último beijinho de despedida e tchau, tá, gente? Conseguimos. Conseguimos uma namoradinha. Conseguimos. Gente, eu preciso ir pro trabalho. Ferrou. Passei a noite com a mina. Temos um título já, tá? Passei a noite com a novinha. Que isso, cara? Conseguimos uma namoradinha, hein? Ah, vocês estavam aí criticando, achando que o Blake não era capaz, né? Fala agora, mano. Calma. Gente, vai ser nove horas, eu tô atrasado pro trabalho. Não sei nem onde é meu trabalho, mas onde é que é meu trabalho, mano? É pra cá, é pra cá. Vai, 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 vai. É no final dessa rua. Meu Deus, cara. Eu vou chegar atrasado no trabalho. E se eu pedir demissão? Vamos fugir, vou fugir com a mina. Chefe, perdão, chefe. Tô, vou chegar 25 minutos atrasado, mas é por uma boa causa, chefe. Eu tava conseguindo uma namoradinha, chefe. Perdão, perdão. Nossa, cheguei atrasado. Vai, vai, começa a trabalhar. Começa a trabalhar. Vou trabalhar só, eu vou trabalhar fedendo, mano. Eu preciso cagar, velho. Eu preciso cagar o meu personagem. Tá tudo errado, mano. Cara, eu não acredito. Até agora que eu não pedi desculpa pra mina, tinha uma opção de pedir desculpa. Eu juro, eu não acredito, mano. Eu não acredito, velho. Meu TDAH é muito forte, mano. Impressionante. Aí. Larguei o barrote. Tá, o sono eu não sei como é que eu vou resolver, tá? Porque é só dormindo mesmo, né? Eu espero que o meu personagem não desmaie. Cara, eu tô virado. Eu tô virado, velho. Eu tô virado. Eu não dormi, irmão. Vocês sabem por que que tá rolando uma musiquinha, né, gente? Nossa, o que que aconteceu? Ninguém? Não tem outra pessoa que trabalha aqui quando eu tô de folga? Por quê? Parece que deixaram acumulado serviço de uma semana. Um dia que eu não venho trabalhar, já ferrou. Ah, eu já troco o papel do banheiro, mano. Na verdade, eu tenho que colocar papel no banheiro. Já vou aí, irmão. Fica tranquilo. Mano, louco. Eu consegui uma namoradinha. E depois desse dia aqui, a gente vai lá na... Eu vou mostrar pra vocês os bagulho da atualização que tá pra vir. E isso que eu fiz hoje, vocês vão entender o porquê que é importante. Tu ter uma relação... É... Uma namoradinha no jogo. Porque ali na frente, com as atualizações... Vai ser da hora. Vai ser da hora, tá? Vai ser da hora. Mas dá uma segurada aí. Pega um papel. Coloca aqui. Pega isso aqui. Limpa aqui. Ah, tem que ir lá lavar... Lavar a louça, mano. Cadê? Cheguei 20 minutos atrasado, né, cara? Agora os caras vão descontar em mim. Liga a torneira. Aí. Foi. Pega outro. Lá veio o prato. Quero ver quando é que eu vou conseguir ser promovido aqui. Vamos ver de quem que eu vou tirar o emprego. Eu acho que eu fico de atendente. E vai ter... Vai ter alguém que vai trabalhar fazendo isso daqui? Imagina se a mina... A véia lá que fica me enchendo o saco... Tem que vir trabalhar aqui. Nossa, eu ia infernizar a vida daquela véia. É acabar com a vida dela. Eu não posso correr, ó. Por causa do sono. Nossa, precisa... Oi, moça. Tudo bem? Quer trocar uma ideia? Não, já tem namoradinha agora. Agora eu sou fiel. Quer dizer, senhora Blake, eu sempre fui fiel, tá? Não é agora que eu sou fiel, tá? Eu já sempre fui. Eu preciso cortar essa parte do vídeo. É porque, né? Ficou meio estranho esse negócio aí, né, mano? Agora eu sou fiel. É que agora eu tenho uma namoradinha, né, mano? Achei a minha senhora Blake aí do jogo, pô. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Foi difícil. Foi muito tempo trovando a mina lá pra conseguir. Mano. Eu não acredito até agora que eu tentei dar um beijo na mina sem querer. E quando eu dei um beijo que deu certo, eu também errei a opção. Não era aquela opção que eu queria clicar, tá ligado? Eu queria só ir ganhando a confiança da mina, trovando com ela ali e tal, tal. Até encher pra depois tentar alguma coisa. Mas sem querer foi antes. Não, meu querido. Aí. Vai. Calma. Não, não. Dá uma segurada aí, mulher. O chão tá todo sujo, tá? Eu tenho que limpar os bagulhos. Dá uma segurada. Larga o bagulho aí. Qual o lixo? Tem que tirar o lixo. Eu vou jogar tudo lá na rua, então. Ué. Não dá pra tirar esse daqui? Eu não tô conseguindo, mano. Vamos botar papel, então. Mas peraí. Quem é que já cagou no banheiro lá que já acabou com o papel que eu acabei de colocar? Ah, não. Eu acho que o lixo é lá. É aquele lixo lá. Por isso que não tá dando pra tirar. É esse lixo aqui, ó. Eu já vou limpar o chão. Fica tranquila. Dá uma segurada aí, senhora. A senhora tá muito exaltada. Tá? Tinha chão sujo. Aquele ali que é sujeito. Ah, aquele ali é secar, mano. Calma aqui. Primeiro eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui tá molhado agora, né? Molhado não funciona aqui, né? Não. Tem que ir lá e enxugar isso aqui. Aí vem aqui. Enxuga ele. Não vai cair aí, mulher! Cuidado! Nossa, eu já li que a mina ia cair aqui, velho. Ó, eu já tenho que trocar papel... Eu já tenho que botar papel no banheiro de novo, mano. Esse aqui é... Mano, eu literalmente acabei de botar papel aqui, cara. Ninguém entrou nesse banheiro. Tá tendo desvio de papel aqui nesse jogo, cara. Alguém tá desviando papel aí. Tem coisas estranhas acontecendo nessa lanchonete, mano. Mais um objetivo concluído. Calma, tinha lixo aqui, né? Tinha lixo. Onde é que eu vi lixo? Calma. Já tem mais coisa pra fazer. O que que é? O que que tem lá no chão, mano? A gente derrubou um copo de água. Pega aqui. Pô, eu tenho que fazer tudo devagarzinho porque eu tô cansado, cara. E quando tu pega os bagulhos, fica só em primeira pessoa. Não, não. Ô, irmão, não passa aqui, não. Passa aqui, não. Passa aqui, não, pra não cair. Aí. Perfeito. Aí. Foi. O que mais que tem pra fazer? Tem sujeira aí, meu parça? O pai trabalha, né? O pai trabalha. Impressionante. Aonde que tá sujo? Calma. Deixa eu só ver o banheiro, o negócio. O banheiro... Ah, o banheiro eu tinha limpado, né? Onde é que tá a sujeira? Tinha sujeira aqui no chão, né? O banheiro tá sujo. Vou tirar isso aqui. Eu não me responsabilizo por esses talheres voando aqui, tá? Aí já não é problema meu. Deixa eu pegar o bagulho aqui. Esse tem que dar uma molhada. Limpa. Tudo que eu... Eu cheguei atrasado, mas tudo que eu tinha pra fazer, eu fiz, tá? Tudo que eu tinha pra fazer, eu fiz. Cara, impressionante. Eu nem precisei ir na baladinha pra... Pra conseguir uma namoradinha. Conseguimos, mano. Marquei um encontro. Testei o sistema de encontro. Funciona. Agora eu sei como é que funciona. Tá. Começou fazendo cagada? Começou fazendo cagada. Mas no final, deu tudo certo. Saí como o melhor amigo, né? E além disso, ainda, né? Conseguimos ali uma situação. Eu não sei como é que funciona pra... Será que tem... Eu acho que ainda não tem como tu ter uma relação-relação ainda, né? Será que já tem? Né? Vocês vão entender. Vocês vão entender. Deixa eu acabar isso aqui, tá? Eu vou mostrar lá os bagulhos da atualização depois. Vocês vão entender. Quanta coisa maneira tem, velho. Essas próximas atualizações vai mudar muito. Vai agregar muito valor a esse jogo aqui, tá? Espero que saia mesmo tudo aquilo ali que o Dev falou, velho. Que ele tá trabalhando. Aí. Foi. Tem mais um ainda. Tô com fome e tô... Eu preciso ir no mercado, cara. Preciso ir no mercado. Preciso descansar. O próximo dia é folga, né? O próximo dia eu vou na baladinha. Já vai acabar a minha hora, tá? Vou limpar aqui, ó. Aí. Alguém virou... Bebida aqui. Perfeito. Joga fora. Não tem como jogar fora. É só aguardar de volta. Tem alguma coisa faltando aí? Meu horário já vai dar. Eu vou ser descontado um pouquinho, né? Vou deixar de ganhar o meu salário cheio porque eu cheguei um pouco atrasado. Mas eu ganhei muito XP. Eu fiz tudo o que tinha pra ser feito, cara. Eu fiz até o que não era pra ser feito, né? Olha lá. Vamos ver. Ganhei mais 25. Já peguei nível 2. Agora eu ganho 15 dólares por hora. E eu subi pra... Amador Janitor. Amateur Janitor. Tá. Nossa. Eu ganhei 113 conto. Eu ganhei mais hoje. Que isso? Eu já tô ganhando bem mais. Essa é a possibilidade de carreira também, né? Tá. É... A musiquinha tá maneira. Acho que eu vou deixar essa musiquinha até acabar, tá? Eu vou no mercado rapidão. E essa mina aqui? Moça. Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar um negócio. Eu tenho uma namoradinha. Eu vou dar um oi aqui pra ela. Só pra conhecer ela. Falar sobre drink e tal. Só pra acrescentar mais gente na minha... Será que a Blake me pega fazendo isso daqui? Eu já tomo uma voadora nas costas, já. Ô, filho da... O que é que tu tá fazendo? Tava lá me abraçando, me beijando e agora já tá dando ideia em outra. Moça. Com todo o respeito. Com todo o respeito aqui. Não vou, não vou. Casualmente. Que isso? Deixa eu tentar dar um abracinho nela, vamos ver. Um abraço amigável. Olha lá. Que isso, cara? Ô, o pai tá desenfrensado. A Blake pega isso daqui e eu tomo um pau, meu amigo. Eu já estaria tomando um pau aqui. O que que tu tá dando abracinho na Dakota Smith? Tá, eu preciso ir no mercado, preciso dormir. Gente, eu vou ter que ir assim pra minha casa. Nessa velocidade. Eu vou ter que dormir. Tem condição de eu ir na balada assim? Ah, temos um problema. Uma coisa que eu não parei pra pensar. É, eu falei em ir na balada e tal, mas eu nem sei onde é que é a baladinha. Não é nesse, 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 nesse pub aqui. Ô, irmão, tu não entra na minha casa, hein? Eu tô ligado que o fantasma, ele apareceu no primeiro vídeo, invadiu minha casa e sumiu. No segundo vídeo, o fantasma tava lá em cima da mesa do restaurante, lá na cozinha do restaurante. Cara, eu vou... Nem é banho que eu preciso tomar, eu preciso comer alguma coisa. Come um ovo, não dá pra comer. Toma um energético. Cara, não tem comida, ferrou. Vou ter que ir no mercado. Tem o que aqui? Ah, tem óleo sim, pô! Eu falei que eu tinha comprado. Eu vou fazer um ovo. Eu vou fazer um ovo. Eu vou fazer um ovo. Eu vou fazer um ovo frito. Tem como? Como é que eu acrescento óleo aqui? Como é que eu acrescento óleo aqui? Como é que eu pego isso? Não, não é possível que eu não consiga pegar o óleo com a mão. Eu não consigo pegar. Joga no chão. Pega. Sensacional. Sensacional. É isso mesmo que eu tô falando. Larga aí. Pega o ovo. Eu não acredito que eu tô fazendo comida. Finalmente. Tá tudo dando certo hoje, cara. Aprendi a fazer comida, pô. Olha lá. Que isso, cara? Estamos fazendo um ovo frito. É, um ovo frito. Não é comida, comida. Mas é alguma coisa. Tá pronto. Calma. Vai queimar. Como é que pega? Olha lá. E como é que eu como? Eu guardei no armário um ovo. Eu guardei no armário um ovo? Gente, o que eu fiz com o ovo? Gente, onde é que foi parar o ovo? Acho que eu comemorei cedo demais, gente. Cadê o meu ovo, cara? O que aconteceu com o meu ovo, cara? O meu ovo foi enviado pra algum lugar que eu não sei onde é que ele foi enviado. Tá, eu já sei como é que faz comida. Tá, aprendi a fazer ovo. Ovo frito. E se eu quiser botar a carne pra... Tá, calma. Vamos descansar. Temos... Temos alguma coisa aqui já. Já temos alguma coisa. Vai até aqui. Então. Dorme só um pouquinho. Eu consigo ir aqui no barzinho? Deixa eu ver o que acontece no barzinho à noite. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Queria dançar um pouco no... 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 No barzinho. Eu não sei onde é que é a balada, né? Onze e pouco da noite. Tá cedo, pô. Tá cedo. Dá pra nós ir ali rapidão. Eu tô com um pouco de sono. Toma... Toma um banho, né? Dá aquela lavadola. Pô, esse vídeo aqui ficou muito mais dezoito, mano. Eu não tanquei até agora o fato da câmera ir direto pra calcinha da mina. Que porra... Que recado que o jogo tava me passando ali. Que recado que o jogo tava querendo me passar ali. Assim, quando tu vai interagir com a pessoa... Tu clica com o botão direito e segura, né? Que aí vai enchendo. Olha, 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 olha. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ow! Meu Deus! Era um portal pra outro mundo, cara! Doutor Estranho... O Doutor Estranho tava aqui, velho. Não é possível. Ela entrou no multiverso. A mina entrou na minha casa, mas a minha casa... Não era mais a minha casa, era... Era um outro local, que eu não sei que local era. Gente, o que que tá acontecendo, cara? Caraca, mano. Que doideira as coisas que tá acontecendo nesse vídeo, mano. Aquela mina ter invadido a minha casa e a minha casa não ser mais minha casa. Ela entrou no multiverso e eu... E ela fechou a porta e eu abri a porta. Já não era mais o multiverso. Era a minha casa de novo. Foi no mínimo estranho, mas tudo bem. Eu preciso ir no banheiro. Eu vou ter que tomar água. Eu preciso tomar banho. Nossa, deu pra ouvir só o barulhinho do tolete caindo na água. Tipo, buf! Ó, de novo. Vou tomar um banho também. Aproveita e toma um banho. Aí. Tá, e como é que fica nos encontros... No, 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 no bagulho lá, mina? Deixa eu ver. Aqui. No social. Fica só como friends. Não tem como... Ela não... Ainda não é... Não é namoradinha não, tá? Não é namoradinha não. É uma amizade colorida apenas, né? A famosa amizade colorida ali. Né? É uma ficante, é uma ficante. Não é namorada ainda. Temos uma ficante, porque... Não tá ali no bagulho de relacionamento de amor ainda, né? Tem que propor isso pra ela, será? Tá, eu vou ali no mercado. Eu vou ter que entrar nesse boliche aí pra ver qual é que é. Quando vê aí que tem uma baladinha, né? Não sei, vamos ter que ver isso aí. Só que eu tô com sede agora, né? Tem como pegar esse trem? Se eu não me engano, tem como pegar esse trem. Eu já tô aqui esperando, né, mano? Tem que esperar dar nove horas pra abrir ali o boliche. E eu acho que aqui... Aqui dá pra tu oferecer um drink, né? Aqui talvez tenha alguma bebida. Tem que levar num barzinho e tal, pra tu conseguir comprar um drink e oferecer pra mim, né? Pelo menos foi o que eu entendi, né? Pode ser que eu esteja completamente errado, mas eu acho que é isso. Naquele local que a gente tava lá... Ué? Naquele local que a gente tava não dava pra oferecer nenhuma bebida, porque só tinha café, né? Caralho, olha o boliche. Ah, aqui tem bebida. Aqui tem, hein? Aqui dá pra trazer a mina aí, ó. Trocar uma ideia. Aparecer uma bebida, deixa eu ver. O que que temos de bebida aí, mano? Barman. Drinks regulares. Ah, tem energético. E tem cerveja. Não tem um drink mais sofisticado, não, cara? Cara, eu tô com 4.846. Eu tô ganhando dinheiro mesmo, cara. Tô consumindo, mas tô ganhando dinheiro também. E como é que joga aqui? Procure um oponente. O jogo tá pedindo pra procurar um oponente, né? Será que vale a pena... Deixa eu convidar esse cara aqui. Irmão, tu não quer... Tu não quer... Jogar um boliche? Aí, ó. Pô, eu vou chamar a mina pra jogar. Sai, não vou jogar contigo, não. Tem como marcar com a mina pra ela vir aqui agora. 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 Vem agora jogar um boliche. Nível de atração tá alto. Bota aqui uma estrelinha. Vou convidar. Agora. No boliche. É hoje mesmo. Confirma aí. Chamei ela pra vir. Será que ela vai querer? Já vou mandar um aqui já. Vou dar uma flertadinha já. Toma. Aí. Será que ela vem, mano? Cara, eu queria sair daqui. Isso, obrigado. Eu queria sair daqui. O cara tá indo embora, mano. O único cara que eu tinha pra... Pra... Tentar jogar um boliche. Ô, Barman. Tu não quer jogar um boliche? Ó. Deixa eu ver o que ela falou. Cadê? Será que ela vai vir? O que é que é? Mensagens. Uh! Será que ela... É meio-dia, né? Meio-dia. Pô, eu vou ter que ficar matando o tempo até meio-dia. Tem que ficar matando o tempo até meio-dia. Olha aí. Chegou uma mina. Chegou uma mina. Ah, já deixou eu trovar com a mina aqui já. Conheci ela também, pô. Vamos conhecendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos conhecer. Novas pessoas, pô. Novas amizades. Vamos falar sobre comida. Vamos falar sobre trabalho. Vamos falar sobre trabalho de novo. Moça, tem que ser rápido. Se a minha mina chegar aqui daqui a pouco, aí tá ligado que já vai dar bem, ó. Vamos falar sobre drinks. Isso, vamos ganhando amizade já, ó. Será que a gente pode propor um abraço pra essa mina aqui também? Eu não sei se ela... Eu vou perguntar se ela é solteira, né? Yes. Ó, solteira. Solteira. Vamos jogar um boliche até a minha mina chegar? Bora? Não sei se ela vai vir, né? Deixa eu propor um abraço amigável, velho. Ah, por que não? Tá? Aí. Vai lá. E já tem... Chegou uma outra mina lá também. Tá. É... Dá pra melhorar essa amizade aí? Deixa eu ver. Discutir sobre drinks. Logo sobre a cidade. Ela precisa ir embora. Tá. Ah, quer trocar contatos? Isso é fantástico. Bora. Vamos trocar contatos. Aí, eu já tenho o contato dela já. Aí, chegou um carinha novo aí. Será que a mina me... Ela me encontra lá na frente? Como é que é o negócio? Quem é essa aqui? Oi, moça. Tudo bem? Vamos te conhecer aqui já também. Caraca, é a Demi Lovato? A mina é a Demi Lovato, não é? Que isso, mano? Igual. Que isso? Conheci a Demi Lovato no boliche. Olha lá. Eu não sabia que ela praticava o boliche também. Vamos subindo coisas aqui. Vamos subindo coisas aqui. Não sei o que eu tenho pra falar. Olha lá. Curtiu minha piadinha. Curtiu minha piadinha. Curtiu minha piadinha. Deu risada na minha piadinha. Eu sou piadista, né, mano? Olha lá. É... Fala aqui. Vale um abraço. Um abraço. Olha lá. Chegou a minha mina. Não, moça. Não posso te dar essa informação, tá? Me desculpe. Tá? Perdão. A minha mina chegou bem na hora, velho. Olha lá. Oi! Olha lá. Que isso? Já chega assim já, mano. Aí. Vamos jogar um boliche? Me segue. Bora. Me segue. Vem. Olha. Me deu o oizinho. Bora, mulher. Tu tá louca? Eu nem conheço ela. É louca. É louca. Não vamos contrariar. Deixa pra lá. Cara, essa mina que tá vindo aqui, eu acho que eu também já... Não. Não é ela. Graças a Deus. Cola aqui. Cola aqui. Vamos jogar um negócio. Eu chamei a mina pra jogar boliche. Eu não tô acreditando. Ô, mulher. Tu não fala nada que a gente conversou. Fica na tua aí. Vamos jogar um boliche? Vamos jogar boliche? Bora. Vamos. Uh. Ela quer. Vambora. Como é que joga boliche com ela, mano? Confirmar? Vai. Eu nem sei como é que joga o boliche aqui, mano. Sinceramente. Mas vamos lá. Aqui o jogo também é bom. Isso aqui é o básico do básico, né? Pelo amor de Deus. Lá vai ela. Ela é nível amadora. Olha lá. É eu que jogo primeiro? Quem joga primeiro? Por que eu não consigo pegar a bola, gente? Peguei. Não, não, não. Eu não quero jogar aqui. Fudeu. Eu não quero jogar aqui. Ferrou. Olha lá onde eu... É pra tu sair ganhando. Vai lá. Olha a cara dela. Olha a cara. Olha a cara de quem já consumiu... Print. Print dessa cara. Meu Deus, mano. É ela que joga? Eu tô preso dentro da mina, cara. Não. É ela que vai jogar? Que isso? Tu é pior que eu, hein? Tu é pior que eu... Peraí. Foi ela que jogou ou fui eu que joguei? Calma, relaxa. Agora vai. Ai, errei. Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado. Vai, vai que vai dar, vai que vai dar. Ah, vou derrubar uns dois pinos aí. Uns dois, vai. Uns dois, vai. Três pinos. Já é melhor que nada. Ah, me respeita. Vai lá. Quero ver agora. Quem é? Eu? Derrubei três. Ela, ela, ela. Ih! Uuuuh! Uuuuh! Aprende a jogar, horrível. Olha lá. Puta que pariu. Três a três, hein? Empatou. 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 Foi bem. Olha lá. Levei a mina pro boliche. Levei a mina pro boliche, cara. Gente, obviamente eu não posso deixar o som do jogo, tá? Desculpem por isso, mas não tem muito o que fazer. É aqui, ó. O macete é aqui. Quer ver, ó? Uh! É strike! É strike! É strike! Puta merda! Caiu! 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 Ah! Levei um pino! Tô na frente. Tô na frente. Já tô na frente dela, já. Tô ganhando dela. Já tô na frente dela. Um pino a mais, pelo menos. É ela que joga, né? É eu... Ah, não. Tem que jogar duas, né? Eu não sei como é que funciona o boliche, tá, gente? Me desculpa aí. Não sei as regras do boliche, tá? Ai, joguei torto. Ó, vai cair duas? Caiu uma, né? Caiu uma? Não, é que eu jogo com os que estavam ali, né? Vamos lá, vamos ver. Ah, ela tá... Ela tá se fazendo de ruim também. Ela tá... Acabou a música. Deixa eu botar a música. Ó lá, a mina jogou de novo e fez um strike! Fui humilhado pela mina, cara! A mina fez um strike, velho! Cara, a mina me humilhou, velho! Gente, eu preciso fazer um strike aqui agora. Calma. Agora eu vou fazer um strike. Ai, eu joguei fraco demais. No! Tô sendo humilhado pela mina, velho. Não é possível. Ó lá. O retrato do meu fracasso foi isso aí. Amor, tô deixando tu ganhar. Tô deixando tu ganhar, tá? Tô sendo bonzinho contigo. Não valeu, né? Foi falta. Aqui. Nossa! É agora! Toma! Ah! Para, mano! Eu sou horrível. Eu sou horrível. Cheguei à conclusão. Ah, vai lá, meu milho. É claro que eu tô deixando ela ganhar, mano. Vocês têm que entender. Olha lá. Agora ela quer ser humildona. Ih, o bagulho caiu lá para o outro lado. Olha lá. Ih, moça! Tem que jogar ali, ó. Tem que jogar aqui. Pelo menos eu não erro assim, né? Eu não erro nesse nível de erro, né? Tá batendo palma. 13x4 para a mina. Cato vai ver se eu não vou acertar lá agora. Agora é strike. Strike. Meu Deus. Vai ser a minha melhor. Vai ser a minha melhor. Vai ser a minha melhor. Caiu! Caiu! Strike! Strike do homem! Foi strike. Não é possível. Tem que ser strike. Tem que ser strike. Foi strike, né? Não, não. Caiu! Ficou meia bomba, mas caiu. Foi strike do pai, né? Meu Deus. Eu virei o jogo. Não é possível. Se foi strike, eu virei o jogo. Conta como strike é aquilo que eu fiz. Meu Deus, lá vem ela. Tem que avacalhar, né? Tem que avacalhar. Tem que avacalhar. Ué, por que que eu ganhei um x lá? Não contou? Mano, eu não sei como é que funciona a pontuação. Eu tô com um x lá agora, não. Eu fiz alguma coisa de errada? Ah, mano. O que que eu fiz de errada, velho? Ah, errei. Nossa. Foi falta. Pelo menos eu posso ir de novo. Eu tô com sede. Eu acho que é isso que tá afetando o meu jogo. Com certeza. Vou botar a culpa na sede. Ah, derrubei três pinos. Aquele x é o que, mano? Não valeu? Não, valeu sim. Foi 17 pontos. Chupa! Não, 17 é o meu total, né? É 13, mas é 13 é o strike, né? Aí, aí. Errou, errou. Adivinha quem tá vivo? Adivinha quem tá no jogo? Adivinha quem tá no jogo, pai? 20 a 19. Eu nem sei. Quando vê esse desempate, eu errei muito, né, mano? Adivinha quem tá vivo no jogo de novo? Fala do homem. Critica. Ai, meu Deus. Falta, 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 falta. Vou de novo, vou de novo. Caralho, a bola passou por um lugar que nem é possível passar. Toma. Foi. Três pininhos. Dois. Um. Um pino já é melhor que nada. Vamos ver o que ela vai conseguir. Ah, tá acabando. Não, calma, 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 calma. Ah, para. A mina vai virar o jogo no final, na finaleira. São 10 rodadas, né? Olha lá. Olha lá. Jogou de novo e levou mais pino ainda. Que isso, cara? Que mina roubada. Roubada, tá? Não arrombada. Aí, eu não fui pra balada, mas eu fui aqui, ó. Pro bolichinho. O bolichinho tá valendo, mano. Joga lá na frente. Joga lá na frente. Cabeça erguida. Cabeça erguida. Joga lá. Toma. Merda, errei. Pô, mas eu tô com uma dificuldade, mano. Eu tô com... Eu gosto... Eu gosto da canaleta. Eu gosto da canaleta. Meu forte é a canaleta. Pô, eu não posso jogar de novo? Ah, tá. Ela erra, joga 30 vezes. Eu não posso? É que eu gosto da canaleta, mano. Eu gosto de dar efeito na canaleta. Olha lá. Puta merda. De novo, mano. A mina... Eu virei o jogo. A mina desvirou, mano. 27 e 21. E zero ponto. É duas jogadas pra cada um, né? Olha lá. Olha lá. Agora ela começa. Agora começou. Começou. Vai jogar de novo. Derrubou 3, 4, né? Vai jogar de novo. Agora eu aprendi. Agora eu entendi como é que funciona. No final do jogo eu entendi. Cada um tem duas bolas. Né? Se eu joguei, derrubei e ficou um pino, eu tenho mais uma bola. Eu posso tentar derrubar aquele pino lá, né? Ah, tá adorando, né? 10 pontos na minha frente. Tu vai ver. Eu deixei pra... Eu gosto de virar no final. O importante é terminar vencendo, entendeu? Não é vencer a partida toda. É quem vence é... Acabou na frente no final. Um toma aqui já, então. Ah, porque eu não consigo jogar a bola, mano. Gente. Eu não tô conseguindo jogar a bola. Oh, não valeu. Que isso, cara? Eu não... O que que é isso? Olha a bola lá, mano. Ah, para. O jogo me roubou. Eu não consegui jogar, véi. Olha lá. Ah, não, 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 não. O jogo contou como se eu tivesse jogado a bola lá, ó. Ele me deu um negativo e uma falta. Mas eu não fiz nada, cara. Ah, agora é fácil, né? Assim é fácil ganhar. O jogo roubando pra ti. Jogo roubando pra mina. Ah, para, não. É vacalhão, vacalhão. Toma um strike, então, sem querer. Caralho, quase. Quase, hein, mano. O bagulho repicou e... Ah, o jogo roubou pra mulher, mano. Não, 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 não. Não precisa disso, jogo. Não precisa disso. Bagulho na moral, na moral. Pô. Ainda bem que eu trabalho com o YouTube, mano. Não sou jogador de boliche. Eu me nego a ver. Me nego a ver. Tô de costa pro lance. Cara, na moral, eu fui muito roubado, cara. Eu fui muito roubado. Olha lá, olha lá. Nossa, errou feio. Cara, é a minha chance, mano. Se eu fizer um strike aqui... Se eu fizer um strike aqui, não adianta nada. Eu ainda perco. Se eu fizer um strike, eu perco. Dá pra fazer dois strikes? Não consegue fazer um, vai fazer dois. Toma. 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 Me dá. Vamos diminuir. Vamos diminuir. Vamos diminuir essa vantagem dela. A cara. A cara de convencida, rindo da minha cara lá. Calma. Agora eu vou vir aqui, ó. Eu vou jogar na transversal. Aí tu vai ver se eu não vou fazer. Um strike lá agora. Olha lá. Ai, vai cair. Mano, é difícil porque não tem um centro da tela. Tu não sabe o que é o meio ali pra tu jogar. 27. É, eu tomei um pau, né. Agora vai me meter um strike só pra humilhar. Olha lá. Ainda bem que errou. Eu perdi pra mina, velho. Não é possível, cara. Vai ela de novo. Errou. Errou. Ah, ganhou, né. Ganhou de mim, né. 39 a 27. Pô, que feio que eu fiz, cara. Pra que botar que ela foi a vencedora, mano. Que idiotice isso daí. Pô, tem que deixar ela ganhar. Imagina eu chamo a mina pro bagulho e aí eu humilho ela. Não, né. Ela é o amor de Deus, né. Ah, vamos propor um dating. Uh, agora sim. Dá pra partir pra um negócio melhor, ó. Temos, né. Um, um... Ué, ué, ué. Que isso? Que eu nem fiz nada. Eu nem fiz nada. Tá, e se eu flertar com ela que vai subindo? Opa, aí dá pra ter relação, tipo, namorado, né. Dá pra namorar aqui então no jogo. É isso mesmo? Não, vamos fazer isso aqui subir agora, mano. Olha lá. Vamos fazer isso aqui subir. Vamos ver qual é que é. Será que aí vira namorado? Vamos ver. Será que chega nesse nível, cara? Ah, ela tem que ir embora, né. Ou não? Ah, achei que ela ia... Achei que ela ia ir embora. Mas tá subindo outra... Outros bagulhos, mano. Aí. Me manda... Me mande opções aí de subir o... O dating ali. Eu vou tentar subir até o máximo pra ver o que que acontece. Aquela barrinha ali. Eu vou aqui. Que aqui dá ponto também, né. Beijo dá ponto também. Muito estranho o boneco beijando, pelo amor de Deus. Gente, desculpa por isso, tá? Tinha as crianças da sala. Ué, por que que ficou platônico? Ué, ué, o que que mudou lá? Ah, é que ela teve que ir embora. Não, peraí. Calma, não entendi. Oi? Ah, não, 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 não. Aquilo ali foi algum bagulho bugado, né. Foi um bug visual. Ah, tá. Pelo amor de Deus, mano. Aqui, a mina já tá aqui agora. Já tá aqui. Ah, ah, ah. Não me assusta, cara. Vai jogar todo o meu trabalho fora. Todo o trabalho que eu tive nesse vídeo aí. Irmão, seguinte. Quero encerrar minha noite aqui. Me vê aí um... Uma soda. Aí, obrigado, irmão. Como é que eu pago isso? Já paguei? Aí. Toma uma coquinha. Aí, tá bom. Joga a garrafa no chão, vambora. Bom, GG, né? GG. Cara, hoje foi da hora. Hoje foi da hora. Saímos de um quase abuso, né, na mina pra um... Melhores amigos e agora já está rolando uma situação aonde estamos com, né, um grau de amor envolvido. E ela já praticamente, praticamente namoradinha, né? Praticamente namoradinha, né? Então só vim aqui rapidão. Pegar algumas coisas que eu vou levar pra comer. Pra casa. Pega mais um azeite. Pega mais uns ovos. É... Leva farinha. Sal tem, né? Pega mais um sal. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Isso aqui. Isso. 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 Um leite. O que mais? Carne que a gente vai fazer frita. Um frango assado. E duas carnes. Aí. Piso um rancho aqui, tá? Irmão. Irmão, tudo certo? Quero pagar. 87. Teve desconto? Eu tive um desconto ali. Aí. Vamos pra casa. Bem alimentado. Com a namoradinha. Que isso. O dia rendeu, hein, senhores? O dia rendeu. Vou finalizar na minha casa. A minha casa é lá. O que eu tô fazendo aqui, cara? E essa loja aqui? Ah, não brinca que eu achei o tatuador. Eu achei o tatuador. É aqui. Sem querer. Sem querer. Lembrem. Não posso esquecer. É na frente do mercado. O tatuador é na frente do mercado. Ah, podia até botar o som do jogo. Mas deixa a musiquinha, que essa musiquinha é muito da hora. Essa musiquinha é da hora, mano. Vamos pra casa. Tô com muita fome. Ah, cara. Dá uma segurada. Vamos até ali, cara. Tá. Pega aqui, ó. Come. Já comeu. Tá vazio. Deixa no chão. Deixa no chão. Vambora, vambora, vambora. Ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu. Não fui eu que sujei. Aí. Irmão. Não entra na minha casa, tá? Esse cara é estranho. E do nada eles entram na minha casa, mano. Vamos lá na Steam, rapidão. Vamos lá na Steam agora ver o que tem de... No roadmap do game. Eu sei que muita gente aguardou por esse momento, tá? Bom, dá uma ligada nisso aqui, ó. Vai mudar, né? Vai meio que passar por cima e falar os mais importantes, tá? Vai ter melhorias nas físicas dos personagens. Vai ser acrescentado uma academia. Que é, na opinião do Dev, é uma das coisas que muita gente se pergunta. Se iria ter no jogo. Vai ser acrescentado uma nova... Uma nova não, né? Uma academia no game. Aí tu vai poder ir lá na academia. Não sei, mas provavelmente isso vai modificar o físico do teu personagem. O que é maneiro ter isso aqui, tá? É... Um novo local. Um parque vai ser acrescentado no pier, né? Com roda gigante. Inclusive vai ter novas casas, apartamentos que vão ter vista pra essa roda gigante aqui. Vai ter novos bares, café, novos locais pra tu comprar comida, fast food. É... Locais, digamos assim, mais românticos pra tu levar a... Restaurante mais romântico pra tu fazer um encontro. Coisas desse tipo. É... Deixa eu ver o que mais. Vai ter uma área onde tu vai poder praticar esporte pro teu personagem. Vai ter... Isso aqui que por enquanto eu acho que é vazio, né? A parte do museu. Vai ter um... Um novo sistema legal pra tu ir lá visitar também. Vai ter obras de arte. Novos trabalhos. Tu vai poder trabalhar como entregador. É... De carta. Entregador de encomendas mesmo. Tu vai pegar. Provavelmente essa de encomenda tu vai ter que entregar com algum veículo, né? Não vai ser a pé. Não sei se vai dar pra entregar com aquele... Com aquela scooter que tem ali. Vai ter trabalho no hospital. E também trabalho como policial. Ambos com possibilidade de subir na carreira. Onde tu vai trabalhar. Tu vai ganhar XP. Tu vai aumentar teu salário. E eu não sei como é que vai funcionar esse negócio de subir na tua carreira, né? De tu fazer carreira. Não sei se é só ganhar mais. Se vai ter novos cargos. Se tu vai ser promovido. Não sei. Não sei isso também no meu emprego atual, tá? É... Novos apartamentos. Olha esse... Olha esse prédio aqui que maneiro, velho. Vai ter a possibilidade também de ter animais. A gente vai ter pets, cães e gatos. Será? Eu não ouvi falar de gatos. Só tô vendo... É, cães e gatos. Tá aqui. É... Vai ter loja de floricultura. Vai ter livraria. Novas lojas. Bar, café, clubes. É... Novas discotecas também no jogo. Atividades no parque. Vai ter a possibilidade... Agora que entra o que eu tava falando no vídeo. Nós vamos poder convidar o nosso par romântico pra morar junto. E tu pode ter casamento no jogo. Tu pode escolher o local onde tu vai casar. Tu pode organizar toda a cerimônia de casamento. Que é muito foda isso no jogo. Tu poder fazer isso daí. Tu vai casar. Tu vai poder ter filho. E aí, tendo filho... Vai entrar um sistema diferente no jogo. Pelo que o Dev falou aqui. Que é... Se vai ter filho... Tu vai poder acompanhar o crescimento do teu filho. Conforme vai passando os dias ali no jogo e tal. Ele vai crescendo. E o teu personagem, ele vai envelhecendo. Até chegar a morte do teu personagem. Não sei se vai dar pra assumir depois o papel do teu filho. Igual no Medieval Dynasty. Mas isso aqui é muito foda, né? Um ciclo de vida da criança aqui. Como vocês podem ver, tá aqui na tela. Não tô inventando nada disso, tá? Tá tudo escrito aqui. E, consequentemente, o ciclo de vida da criança vai ter pras pessoas, né? Pro teu personagem também. Pros outros NPCs, a mesma coisa. Vai ser muito da hora quando isso tudo tiver acrescentado no game, tá? Vai ser muito da hora. Novos empregos. Possibilidade de tu ter uma relação, tipo, casar. Depois de tu morar junto. O teu personagem, tu não vai conseguir controlar o teu par, né? A tua esposa, o teu marido, enfim. Mas tu vai poder pedir coisas pra ele fazer pra ti. Não sei que coisas. Enfim, não tá especificado o que que é. Mas tudo isso daqui vai mudar completamente a cara do jogo, cara. É muita coisa que vai ser acrescentada aqui que vai ser muito legal. O jogo hoje já tá bem melhor do que já foi a primeira vez que eu joguei. E, contudo, isso daqui vai ficar muito mais da hora. Não sei como é que vai ser trabalhar de policial. Tá? Não sei o que que a gente vai fazer na rua. Se vai ter roubo, se vai ter acidentes. Acidentes eu acho que tem no jogo. Não sei como é que funciona. E a questão do hospital, a mesma coisa. Não sei também como é que vai ser. Tá? Vai ter outros empregos no modelo dos que já tem. Que é, tipo, em outros bars, em outras lancherias, enfim. Muito da hora. Quem quiser ler mais a fundo, tá lá na Steam, tá na página do game. Muito legal. Bom, se você curtiu, deixa o teu like. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. O que você achou dessa atualização, né? Dessas atualizações que estão por vir no jogo. E deixa o like aí pra mais conteúdos de Live The Life. Valeu. E deixa o like.